Se você é mágica, ai são te ferro, ai, ai são te ferro Delícia, delícia, se você é mágica, ai são te ferro, ai, ai Ai são te ferro, ama! Quarta linha! Quero estudar! Só o outro voo, mas eu vou estudar Começando uma parada, a galera começou a cantar E passou a me ir a mais finir, com o coragem comecei a parar Não dá? Não dá? Não dá? Oi! Seu de novo, ai, ai, seu de novo Baby, yeah, baby, yeah I think you say about that Ai, seu de novo, ai, ai, seu de novo É uma balada, a galera começou a dançar E com fome de dar uma espelhada De coragem começou a dançar Não sabe, não sabe Assim você é nada Ai seu chico, ai, ai seu chico Delícia, delícia Assim você é nada Ai seu chico, ai, ai seu chico